E se é só pra chegar, rapaziada, na humildade dele Satisfação tá aqui, papo reto Vamos de som Eu me chamo de Antácio pra quem não me conhece E esse é o nosso show Que cê me mande um sinal Que eu não fui mais ainda boa E que isso não vale Falei na baliza E que cê me mande um sinal Que eu não fui mais ainda boa E que isso não vale Falei na baliza Pois é, tu me relembro Quando eu nem me preocupava com essa sombra Tudo era tão azul Tudo era tão azul Não que eu tenha me mudado mais Tem tempo cá que não anda tão blues Arranca essas nuvens do sol Eu tenho que me ligue Prefiro mais um filim Cê é pronta pra se desvir As gravações são minhas amarras Nessa babi Lone insônia não me cabe Faça o que preferir Mas lembre que eu preciso Que cê me mande um sinal Que eu não fui mais ainda boa E que isso não vale Falei na baliza Falei na baliza E que cê me mande um sinal Que eu não fui mais ainda boa Que eu não fui mais ainda boa Falei na baliza E que cê me mande um sinal Que eu não fui mais ainda boa E que isso não vale Falei na baliza E que cê me mande um sinal Que cê me mande um sinal Que eu não fui mais ainda boa E que cê me mande um sinal E que isso não vale Falei na baliza É que eu não desanimei Dinâmico Tudo se clareia no mínimo Por isso que eu nem me envolvo Não jogo jogo Espero te ver de novo Pensando nisso que eu vi O porquê que eu não desanimei Dinâmico Tudo se clareia no mínimo Por isso que eu nem me envolvo Não jogo jogo Espero te ver de novo Pensando nisso que eu vi O porquê que eu não desanimei Dinâmico Tudo se clareia no mínimo Por isso que eu nem me envolvo Não jogo jogo Espero te ver de novo Pensando nisso que eu vi O porquê que eu não desanimei Desanimei, desanimei, desanimei É que eu fiz uma mudança Mudei meu jeito enquanto você dançava Eu sempre reparei, mas eu não te demonstrava Que uma hora a gente cansa De fingir que não teve importância É que eu fiz uma mudança Mudei meu jeito enquanto você dançava Eu sempre reparei, mas eu não te demonstrava Eu resolvi colocar tudo na balança E o que pesou foi a lembrança Quem sabe agora a gente dança É que eu não desanimei, dinâmico Tudo se clareia no mínimo Por isso que eu nem me envolvo Não jogo jogo, espero te ver de novo Pensando nisso que eu vi o porquê que eu não desanimei Dinâmico Tudo se clareia no mínimo Por isso que eu nem me envolvo Não jogo jogo, espero te ver de novo Pensando nisso que eu vi o porquê que eu não desanimei Tudo se clareia no mínimo Por isso que eu nem me envolvo Não jogo jogo, espero te ver de novo Pensando nisso que eu vi o porquê que eu não desanimei, desanimei, desanimei É que eu fiz uma mudança Mudei meu jeito enquanto você dançava Eu sempre reparei, mas eu não te demonstrava Que uma hora a gente cansa de fingir que não teve importância É que eu fiz uma mudança Mudei meu jeito enquanto você dançava Eu sempre reparei, mas eu não te demonstrava Que eu resolvi colocar tudo na balança E o que pesou foi a lembrança Quem sabe agora a gente dança Muito barulho, DJ! Namora! Puxa Sandy Queria chamar no palco um amigo que tá comigo há anos Sobe aí, Dom! Vem, vem! Já puxa, pá! Não, não, pai! Hoje é sua vez Não se for mais o que eu sou fez Autoclima down, down Hoje eu me encontro Vem, vem, vem Cadê nosso sonho? Tento não ser tão assim Não convém mais pra mim Não convém acabar de ontem Seu nome eu lembrei Toda a sua vez Me comporto mais que eu gosto, sim A vida é tipo um filme E me envolvi Sinto como um crime que fiz E sempre me envolvi A vida é tipo um filme E me envolvi E sinto como um crime que fiz E sempre me envolvi Premiações geram desilusões Eles fodem dos... Só quero tá bem bom Não vou tentar Volta algo, mas eu sei que contestar Vem porque esse mundo sabe Não quero nem imaginar Nem te questionei assim Por isso que eu quis O mundo não vis, tem place Pare de enxergar Não, não vai Hoje é sua vez O que eu fiz foi mais do que ovo fez Não me envolvi Só vocês, vem Cadê? Cadê? Aonde eu fiz Quem mudou Você tava assim Cai? Não convém mais pra mim Não convém Que a Babilon came O seu nome eu lembrei No avanço da vez Me comporto mais que eu gosto A vida é tipo um filme Que me envolvia E sinto como um crime que fiz Que sempre me envolvi A vida é tipo um filme E me envolvia E me envolvia E sinto como um crime que fiz Que sempre me envolvi Premiações Geram desilusões Eles vogem do som Só quero saber como busquenta Falta algo, mas eu sei que contestar Mesmo que esse mundo se acabe calado Não quero nem imaginar Nem te questionei assim Por isso que eu fiz No mundo não me estendei Pare de enxergar Não, não vai Hoje é sua vez O que eu fiz foi mais do que ovo fez Bota o clima down E hoje eu me envolvi Só vocês E onde eu teve sim Que veio de bandeja E onde eu teve sim Que veio de bandeja Só vocês E onde eu teve sim Que veio de bandeja Mais um E onde eu teve sim É de bandeja Lindo demais, afaziada Tá maluco Sem palavras Sem palavras Sem palavras Sem palavras isso aqui Vai Vamos de som Vamos de som Vamos de som Liberdade é cara Por aqui E tudo perambula Por algum motivo Tudo que se passa Pode assoviar Mas eu nem me preocupava Enquanto o fim tardava Passei da conta Passei da conta Que eu nem vi passar De coisas que eu sei São memórias Em que outrora Nunca me esquecerei E por isso Por isso que eu tento Não ser Tão Sou Mas com esse flow Não tem como Não voar Às vezes Feeling Vem das ondas Onde o que liberta É o mar Tudo perambula Passei da conta Por algum motivo Tudo que se passa Pode assoviar Mas eu nem me preocupava Enquanto o fim tardava Passei da conta Que eu nem vi passar Liberdade é cara Por aqui Sei da conta Que eu nem vi passar 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 Me beijou de fora dessa bolha e nem me prendi E hoje percebi, não tô tão só Deixei de me preocupar, a vida é um tédio quando não se tem som Sou só, mas o que não permite o som se acabar Não vai passar de novo não Esse é o último sol, pediram pra passar na TV Pros que ficarem em casa ver é o último sol Em tela grande, mega, ultra HD, quem vê até pensa não se engane mais Sou só, nem imaginamos esse final Pena que não teremos um low-out Mas eu esperei muito pra tá aqui O som é mais um clássico, baby Sei que existe um mundo acima do céu Muitos encontraram pegadas que deixamos atrás Esse é o último sol, pediram pra passar na TV Pros que ficarem em casa ver é o último sol Em tela grande, mega, ultra HD, quem vê até pensa não se engane mais Não se engane mais Não se engane mais Vai Me deixo de fora, até essa bolha e nem me prendi E hoje percebi, nem tô tão só Deixei de me preocupar A vida é um tédio quando não se tem som Sou só, mas o que não permite o som se acabar Não vai passar de novo não Esse é o último sol Pediram pra passar na TV Pros que ficarem em casa verem o último sol Em tela grande, mega, ultra HD Quem vê até pensa, não se gane mais Não se gane mais Não se gane mais Maravilhoso, rapaziada, na moral O que temos aí de som? Tá lindo demais, gente, tá lindo demais Antes aí desse som eu tenho que dar um papo importante Porque além de fazer show, ganhar dinho também com isso Ser minha profissão, ser meu trabalho Isso também é uma questão de alma Tem poucos artistas que fazem isso por alma também Porque se não for só com alma e nem só for só dinheiro Você não vai andar porra nenhuma na tua vida Então é dual a parada Então entrega alguma coisa E essa música eu escrevi de um momento que eu tava muito triste E pensei numa forma de como passar a minha tristeza E ser empático com as pessoas que também precisam ser escutadas Tá ligado? O nome desse som se chama Pequeno Blues Então essa música é totalmente de alma Vamos nessa Eu me descarrego nesse flu sozinho Por isso meus demônios me trouxeram vinho O frio beberá comigo, castigará Mentiras que nem meus agasalhos vão poder cobrir Eu sei que meus olhos de fogo foram só meros vestígios Plástico que demorará cicatrizará com tempo A reciclagem de uma fórmula sem ter é nem saber o que acertar Pássaros cantaram Mas não cantaram por seu lado natural Cantaram por ter pedras e garganta secas E seu sufocamento não soava mal Então deixa o mundo ir Então deixa o mundo ir Então deixa o mundo ir Deixa o mundo ir Deixa o mundo ir A gente finge que não veio Então deixa o ir Eu me descarrego nesse flu sozinho Por isso meus demônios me trouxeram vinho O frio beberá comigo, castigará Mentiras que nem meus agasalhos vão poder cobrir Eu sei que meus olhos de fogo foram só meros vestígios Plástico que demorará cicatrizará com tempo A reciclagem de uma fórmula sem ter é nem saber o que acertar Pássaros cantaram Mas não cantaram por seu lado natural Cantaram por ter pedras e garganta secas E seu sufocamento não soava mal Então deixa o mundo ir Só vocês Então deixa o mundo ir Então deixa o mundo ir Então deixa o mundo ir Deixa o mundo ir Deixa o mundo ir A gente finge que não veio Então deixa o ir Muito lindo, mano! Essa música pra mim é muito importante, sacou? Cantar no meu show e ver galera cantando comigo Essa é a parte mais importante do meu sonho Essa aí eu também ia outro feat Que ele não pôde vir também Mas façam muito barulho para Iago próprio Vamos nessa, desligado Acordei desligado Sei que tava acordado Só queria você aqui do meu lado O que eu tinha talvez me faltou Sabe que eu tive e me apaixonei E você trocou de base Mas quem sabe o que eu pensei E na toca de olhares Tipo alguns ares Um palco de chevette Você sabe que é de que E eu que pensei Que cê tinha vindo por interesse E eu sem perceber Que acabei de vez E vi que não quis recorrer Sem confiança É um inferno Sem confiança E os nossos corpos Sempre buscando contato Não sei se é sonho Se aconteceu de fato Mas é que ontem Eu acordei desligado Yeah Acordei desligado Sonhei Tava acordado Só queria você aqui do meu lado E o que eu tinha talvez me faltou E o que eu tinha talvez me faltou Como todo mundo se tem bateria no celular Liga ai a lanterna do celular Vamo apagar a luz aqui da casa Cês vão entender daqui a pouco Cês vão entender daqui a pouco Dá uma abaixadinha da luz ai casa Tá ficando bonito Tá ficando bonito Ae vem, vem mais, vem mais, vem mais Bora, 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 bora E é pra cantar fortão, tá? Vou confiar em vocês, vem Pode puxar, Léo Criador do Rivo Diz pra mim que hoje não dá pé Eu não dei tão jovem Enquanto eu me afogo em você Mais um Diz pra mim que hoje não dá pé Eu não dei tão jovem Então eu me afogo em você Baby, não viaja em mim, é Cê disse que eu não sou assim Mas lembro quando nada dava fé Mas eu consegui nadar e fugir Baby, eu não tô nada bem Falei tanta besteira e me tornei refém Mas lembro quando nada dava fé Você se contradizia, eu também Cê sempre me aponta Mas quando eu discordo, lembro que eu tô na ponta Mas sempre que eu me deito, eu volto aquela pergunta Se eu quero a liberdade, eu devo sempre Não foi normal Não fiz por mal Sem desastres A vida é tão igual Pararara Diz pra mim que hoje não dá pé Que as nuvens não dormem Enquanto eu me afogo em você Tá livre demais Pararara Diz pra mim que hoje não dá pé Que as nuvens não dormem Enquanto eu me afogo em você A noite caiu, o frio abraça Pra quem vê Não deixei de cantar Enquanto a vida me decoda Não tem ordem de parar Não me permitirem parar Me diga O que o seu jeito não passa Pelos meus sentidos De desejar você Tão bom Quando o tempo passa depressa Via que um dia Talvez nem pensasse mais nessa Desde que o dia foi bom pra mim Pra você Baby, não virra de mim É Cê disse que eu não sou assim Mas lembro quando nada dava pé Mas eu consegui nadar e fugir Baby, eu não tô nada bem Falei tão travesseiro e me tornei refém Mas lembro quando nada dava pé Você se contradizia, eu também Vem portão, vem só vocês, vai Diz pra mim que hoje não dá pé Se as nuvens não dormem Que eu não me atordo em você Pararará Diz pra mim que hoje não dá pé Se as nuvens não dormem Que eu não me atordo em você Lindo demais, na moral, na moral Que coisa linda Sério, sem palavras, sem palavras Mas aqui sem palavras Pararará Pararará Parapapapapapapapapa Parapapapapapapapa Vem, só eu e Léo agora E vocês Vem Diz pra mim que hoje não dá pé Que as nuvens não dormem E quando eu me atordo em você Pararará Diz pra mim que hoje não dá pé Que as nuvens não dormem Enquanto eu me afogo em você Muito barulho pra vocês Que essa foi totalmente pra vocês Tá maluco? Coisa linda, galera Que que é isso? Então, com todo respeito Além do Dom que subiu pra fazer fit comigo Tem mais um cara que tá aqui na casa E eu vou chamar no palco agora Muito barulho para Flesas Cadê o rapaz? Segura aí, ele tá chegando Vou jogar lá pra depois Cadê o senhor? Ele tá chegando Vem a ombro Abram alas para o homem Abram alas Tá vindo, tá vindo Na moral, esse som é maravilhoso Vamos pegar um Tá aqui, ó, tá ali Flesas Oi Vídeo tirar essa não trouxe Salve, salve, família Vamos que vamos aí Bora, galera Tá no palco, mano Vambora Deixa eu começar Hoje a noite vai ter que virar Aumenta o volume do som, né? Que essa mina tá demais E eu ainda nem perguntei seu nome Eu não tô no mapes, a localização Mas aqui, gangue, família Comemoração Julgo que eu sou ousado demais Filha da puta, tá na aglomeração Fazer fim Qual a boa, a resenha Pra eu saber, favelas, madrugada Lançado o TBT O rádio toca Na mesma hora Proposta irrecusável Acabou de aparecer Tô pra chamar boneca Que os meninos tá com pressa Se for pra me chamar, gê Porra, mó saudade Do clube da cidade Vou falar a verdade pra você Sobra a luz de neon Vigio, chanton Escorreria nada Traz o voo do sol Se for o do tom, tá bom Pode dizer que chama atenção Mó só joga pra ganhar Atividade, meu pau Vira Aumenta o volume do som, né? Que essa mina tá demais Mas eu ainda nem pergunto Seu nome é Que essa mina tá demais Eu ainda nem pergunto Seu nome é Que essa mina tá demais Eu ainda nem pergunto Seu nome é Na beira da piscina Eu tava aqui Mas eu ainda nem pergunto Seu nome é E ela se arrisca que nós é perigoso Mandraka de quebrada que faz o corre do clor Já fica com luinhas, o dono sabe o amor Cabelo na bunda, tatuagem no pescoço Caiu na área, penalti, meu amor Ideia por ideia, é difícil de encontrar Nós ouvimos na selva, então em todo lugar Joga a lupa na cara e vira pro Guarujá Só não esclama Pra não vir a bagunça Mandraka de quebrada É uísque e cerveja Que hoje a noite é nossa E não tem hora pra cavar Na noite passada, foi só histórias Enquanto as eu já tenho pra contar Na memória, só lembranças O nome errado que eu passei Pra eu procurar virar Aumenta o volume do som, né? Que essa vira tá demais Eu ainda nem pergunto esse ano, né? Já sou três da matinha Na mesma docina Ainda dança que nem latinha Eu tava na pinta Na beira da piscina Fiquei na minha Fazer o sorriso de fina Já não te bater que virar Aumenta o volume do som, né? Que essa vira tá demais E eu ainda nem pergunto esse ano, né? Eu não tenho pra contar Já sou três da matinha A mente alucina Ainda dança que nem latinha Eu tava na quinta Na beira da piscina Fiquei na minha Fazer o sorriso de fina Não E não Então o volume do som, né? Quanto barulho paraflete, pô? Satisfação 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 total Tamo junto Tão bravo Muito barulho para vocês, rapaziada Na moral Voltadão Voltadão Vamos Voltadão Vamos de sistema nostálgico então agora Vem, vem DJ Essa poucos vão lembrar, hein? Somente por hoje eu andaria milha Só pra ser seu psicólogo Montaria diálogo Descifraria o catálogo monocromático Aqui tudo vai bem Me apaixonei, não eu sou Talvez não seja tão bom o efeito dominó Pois é, eu tropecei nos meus pecados Vigente e decapitada comendo seus próprios calos Minha doença é enxergar tudo que bate Ter coragem pra falar, mas não tá pronto pro combate Viva a dor A dor é fundamento pra limpar o entendimento Pra trazermos-nos para os passos quânticos Ser dois ao mesmo tempo Não, não, não me contaminará Dois dois na alma pra entender todo o declínio Linha de entendimento não é linha de raciocínio Hoje o céu se abriu Só com pássaros mudos Com preta de vinil Em nosso baile de surdos Amor, amor, amor Fica mais perto de mim Com suas pétalas que formam um livro aberto Que vivemos, tantas lembranças que transbordam Meu momento, seu abraço, me transmite, me desforça Você tem uma voz que me avisa que o seu livro é uma voz Seu olhar, minha calma, sua voz tranquiliza É uma paz que se forma de novo de dia Da minha metade contivei poemas que fiz pra você Nada disso toca quando sempre pensou que você foi pra mim Imaginei tudo, só naquela vez corri pra te ver Tudo resiste Essa é das antigas Só essa pra quem lembra do bagulho mesmo Tá bonito Vamos nessa Vamos ver se essa é se lembra mesmo Essa aí é gostosinha, hein Que isso, gente Que noite maravilhosa Agora que a noite esfria Tô sem meu moletom preto Esqueci dele de dor Talvez nem volte tão cedo Achei que ia secar Mas tá ficando tão frio São Paulo, o tempo é tão esguice Tudo que eu pensava dividia na cabeça Pra tentar tomar cuidado com o desejo E não deixar de me lembrar tudo aquilo Acho que eu tô pensando Muito mais que eu preciso Porque tá tão difícil Eu sempre fui tão bom nisso Mesmo só começando É isso que eu não entendo Desde a hora que eu tive Fiquei pensando só nisso É que eu nem sei se ela me viu E eu tava ali Passando pelos olhos de quem Nunca me viu Até me paralisou Enquanto eu estava mil Te viu, mas não me levou A sério, porque Tão monótono No monólogo Tô pensando em tu Se eu vou lá Eu nem preciso Explicar pra tu Que lá no fundo Vai rolar E se eu nem tô Hum, hum, hum Que de perto desceu E se eu nem vou Justo o preço que eu paguei Então nem vou Desistir de olhar pro céu Que o céu Eu tô ficando melhor É que eu nem sei se ela me viu Eu tava ali Passando pelos olhos de quem Nunca me viu Até me paralisou Enquanto eu estava mil Te viu, mas não me levou A sério, porque Tão monótono No monólogo Tô pensando em tu Se eu vou lá Eu nem preciso Explicar pra tu Não tem mais lugar não Perdeu a chance Oh, baby Desculpa se eu não vivo bem Como você queria que eu fosse Sorry, baby, mas não dá Não dá Não Eu já entendi Sei O quanto gosta daqui Mas se você me entender Com certeza nem falar aquilo pra mim Não dê Oh, baby Ei Peguei o primeiro avião Só pra me sentir livre do chão Que aqui tá tão frio Oh, yeah Nem dá pra se pisar bem Não, não, não dá Nem dá pra se pisar bem Não, não, não dá Nem dá pra se Oh, fortuna Cê passou por mim Unanime Nem percebi Tão sinica Que eu nem te reconheci Cê passou por mim E eu deixei subir E quando se desmonta Não tá pronto Ainda não Não tá Enquanto se desmonta Não tá pronto Ainda não Não tá Não tá Não tem mais lugar não Perdeu a chance Oh, baby Não tem mais lugar não Perdeu a chance Oh, baby Desculpa se eu não vivo bem Como você queria que eu fosse Sorry, baby Mas não dá Não dá Não dá Eu já entendi Sei o quanto gosta daqui Mas se você me entender Com certeza nem falar aquilo pra mim Oh, baby Peguei o primeiro avião Só pra me sentir livre do chão Que aqui tá tão frio Oh, yeah Nem dá pra se pisar bem Não, não, não dá Não dá pra se pisar bem Não, não, não dá Não dá pra se pisar Oportunado Você passou por mim Não dane-me Nem percebi Tão cínica Que eu nem te reconheci Você passou por mim E eu deixei subir E quando se desmonta Não tá pronta Ainda não tá Não tá, não tá, não E quando se desmonta Não tá pronta Ainda não tá, não tá Não tem mais lugar, não Perdeu a chance Oh, baby Não tem mais lugar, não Perdeu a chance Oh, baby Barulho pra DJ Quero muito barulho Para o meu lado esquerdo Muito barulho Lá o Pinote Logo atrás na batera Muito barulho Santiago Ao meu lado direito No baixo Muito barulho Para a rua DJ de novo Pedros Muito barulho Muito barulho Para vocês, rapaziada Muito obrigado De coração Da moral Showzão foda A energia de vocês é maravilhosa Muito obrigado Muito obrigado, São Paulo Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Caraca Tá bom Tá bom Muito obrigado Obrigado, São Paulo Obrigado